Vamos, vamos, vamos Estamos aqui em Paris novamente e eu tô muito contente Agora vamos bater perna por aí Vamos lá na Galeria Sinafayette, vamos ver como é que tá a árvore de Natal desse ano, né? Que eu já vi que tá a coisa mais linda e eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Um grande beijo Olha lá, a ponta da torre sumiu Olha que legal Ali o Arco do Triunfo, daqui a pouco eu vou sair, vou lá na Galeria Sinafayette filmar a árvore pra vocês Então eu aproveito pra desejar um Feliz Natal a todos Obrigada a todos os seguidores do canal Obrigada a quem é inscrito, obrigada pra quem vai se inscrever hoje Não deixa de dar o like se gostou do vídeo Comenta, compartilha, né? Pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Um pouquinho de Paris aí pra vocês Todo mundo batendo perna por aí nos shoppings, nas lojas, tá tudo meio quieto Agora é 11h53 da manhã Do dia 24 de dezembro de 2021 Um beijão pra vocês E um Feliz Natal Pra todos Deus abençoe a todos Gente, cheguei aqui na Galeria Sinafayette agora Você vai ter que usar máscara, não tem jeito E eu vou mostrar a árvore pra vocês Eu só vi pelo próprio Instagram da Lafayette, eu ainda não vi a árvore Então a gente vai ver junto Nossa, que coisa linda Já tô vendo a pontinha da árvore Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Dezembro de 2021 Que coisa mais linda Peraí Tchau 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 Se inscreva no canal. Gente, tá difícil com essa máscara aqui, viu? Vou mostrar pra vocês. Gente, a Galeries Lafayette é uma loja icônica. É uma loja de departamentos aqui em Paris. E olha que coisa linda eu subi aqui pra mostrar de mais pertinho a árvore. E tem várias marcas famosas, né? Tem muitas marcas de grifes, de roupas, perfumes, muitos objetos. Uma loja de departamentos completa. Vale muito a pena a visita. Eu adoro essa loja. E olha que coisa linda eu subi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri